E a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado está em alerta para o número de casos de viroses de verão no nosso litoral. Juno César está chegando ao vivo, conta pra gente, foram quantos casos só nesses primeiros dias do ano? Juno, bom dia, bem-vindo. Um ótimo dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o nosso SC no ar. Um ótimo dia de trabalho, um assunto sério que está preocupando a vigilância em saúde do Estado de Santa Catarina. Respondendo a sua pergunta, 6.990 casos notificados até o momento. Ou seja, quase 7 mil casos já notificados desde aqui de final de dezembro, até o início desse mês de janeiro, até agora meados de janeiro. Vale lembrar que é um número que é inferior ao mesmo período lá do final de 2022, começo de 2023. Mesmo assim, é um número muito alto, que não era esperado para essa época do ano. Por conta disso sim, já há um alerta em relação a essa situação. O principal município de Santa Catarina que está tendo problema com viroses é a Grande Florianópolis. Especialmente a Grande Florianópolis é onde, de fato, configura mais essa situação, onde as pessoas estão mais, então, sendo notificadas com a virose. E a virose tem tudo a ver com a questão da higiene. Segundo informações da própria DIV, tem tudo a ver com a higiene. Inclusive, tem até algumas dicas de como é que você aí na sua casa pode evitar a questão da virose. Nós vamos mostrar para você na tela e a gente acompanha junto. Olha só, algumas dicas importantes. Você tem que cuidar com a qualidade da água ingerida. Isso é fundamental. Não dá para tomar água em qualquer lugar, especialmente nos pontos de veraneio. É importante você procurar uma água filtrada. Evitar a ingestão de frutos do mar cruz e também as carnes mal passadas. Isso tem que ficar de olho também. Onde você vai se alimentar também é muito importante. Cuidar da higiene e manter a refrigeração adequada dos alimentos. Quando você vai preparar aquele alimento final de semana, aquele churrasquinho de domingo, é importante sempre você ter aquele alimento na sua mão, que ele esteja refrigerado. Isso é fundamental. Consumir bebidas industrializadas e saber a procedência dos ingredientes. Na hora que você for tomar algo, tem que saber a procedência. Não só falando da água, mas de outras bebidas também. Cuidar com o prazo dos alimentos. Sempre fique de olho ao prazo dos alimentos. Se passou da validade, melhor não arriscar. Higienizar as mãos com frequência, inclusive antes e depois das refeições. Isso também é fundamental. E claro, estar de olho nas placas. Onde você pode ver a questão da bauneabilidade do local. Isso é muito importante. Se está lá uma placa, se foi colocada uma placa e que o local é impróprio para banho, então não tome banho nesse local. É fundamental que você respeite essa placa. E falando a respeito desse assunto, falando a respeito de higienização, falando a respeito da virose, nós temos uma palavra da gerência da DIV do Estado de Santa Catarina. Vamos ouvir as orientações. O aumento do número de casos de doenças diarreicas no início do ano passado, a Secretaria de Estado de Saúde intensificou o monitoramento de casos e já emitiu uma nota de alerta orientando a população e os serviços de saúde sobre os cuidados para prevenir as doenças de arreio. É importante que ao apresentar sintomas, como fezes aquosas, náuseas, vômitos, principalmente crianças e idosos que procurem as unidades de saúde, porque pode agravar ou levar a quadros de desidratação. Então, ao primeiro sinal, procure a unidade básica de saúde mais próxima para receber atendimento. Mas o importante mesmo é prevenir, é se cuidar nesse verão. Claro que a gente continua acompanhando também essa situação de perto em todo o Estado de Santa Catarina. Volto com vocês aí no estúdio. Boas dicas, Juno César. Obrigada pelas informações. Até já.